Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o quarto domingo da quaresma, esse tempo de graça, tempo favorável que Deus nos concede para prepararmos bem a celebração da Páscoa, que já se vai aproximando, pois daqui a dois domingos estaremos iniciando a celebração da Páscoa com o domingo de Ramos. Por isso a igreja pede que incentivemos, que intensifiquemos a nossa preparação para a Páscoa com os exercícios da quaresma. A liturgia deste domingo traz como tema central a questão da luz. Jesus que diz, eu sou a luz do mundo, quem está comigo está na luz, quem não está comigo está nas trevas. no final da quaresma, na semana santa, nós estaremos recordando o nosso batismo e muitas pessoas, inclusive, serão batizadas na noite do sábado santo. Nós todos seremos, portanto, convidados a recordar o que significou o batismo para nós. A história de hoje do cego de nascença curado por Jesus de fato é um itinerário catequético que o evangelista São João apresenta. Uma história bem interessante, onde se trata exatamente disso. Aproximar-se de Cristo, crer nele, é receber a luz de Cristo, passar das trevas à luz. e Jesus convida a caminhar na luz, caminhar com Ele que é a luz. E no meio desta narrativa aparece o tema da água. O cego é convidado a se lavar na piscina de Siloé. lavar-se para começar a enxergar, para ter a luz dos olhos. O batismo é este momento do lavar-se, sermos purificados e para que, então, possamos receber a luz da fé. De fato, no batismo recebemos três virtudes importantes, fundamentais à nossa vida cristã, que são a marca da vida cristã. E recebemos de graça, como o dom, a fé, a esperança e o amor, a caridade. Ao longo da vida devemos, naturalmente, desenvolver estas virtudes. E hoje se trata, sobretudo, da virtude da fé, que é a luz de Deus em nossa vida. Mas não luz qualquer, que se invoca como luz qualquer, mas luz de Cristo, luz do Evangelho, Jesus, luz, de quem nos aproximamos, Ele que tira as nossas cegueiras e nos faz caminhar com Ele, para, então, sim, caminharmos na luz. A segunda leitura deste domingo, da Carta aos Efésios, traz este tema de modo ainda mais explícito, quando São Paulo convida a comunidade, dizendo, vocês, outrora, no passado, eram trevas, viviam no paganismo, não conheciam a Deus, não conheciam Cristo, mas agora, sois luz no Senhor, não só tendes à luz de Deus, sois também luz, de fato, Jesus também, além de dizer, eu sou a luz do mundo, diz, vocês também são a luz do mundo, brilhe a vossa luz, para que todos vejam vossas boas obras, e glorifiquem o Pai do céu, nossa luz deve ajudar outros a se aproximarem da grande luz, que é Jesus Cristo. O autor, portanto, da Carta aos Efésios, continua, vivei, portanto, como filhos da luz, pelo batismo, pela fé cristã, vocês se tornaram luz no Senhor, vivam, como filhos da luz, não mais, como filhos das trevas, como se não conhecessem Deus, como se nunca tivessem conhecido Jesus Cristo, e ele diz, as obras das trevas são manifestas, e é tudo aquilo que nós chamamos pecado, tudo aquilo que é contra Deus, contra os mandamentos de Deus, aquilo que é contra a vontade de Deus, isto é obra das trevas, não é necessário citar, e as obras da luz, bem, são vorto da luz, do Evangelho, luz de Deus, luz de Cristo, que nos transforma, para sermos, então, luz no Senhor, as obras de caridade, primeiramente, a fé, vivência da fé, não viver frios na vida, em relação a Deus, a vivência da fé, da esperança e caridade, são, obras da luz, depois, toda a obra, de solidariedade, de justiça, toda a retidão moral, isto é a obra da luz, isso sim, é sinal de que a luz de Deus, brilha, e nos transforma, por isso, ainda ele continua, a recomendar, chamando, a conversão, e é o que a igreja faz, também, todo ano, e também, neste ano, desperta, tu que dormes, tu que ainda não, recebeste a luz, ou se a recebeste, já apagou de novo, desperta, aproxima-te de novo, da luz, volta para Cristo, arrepende-te, confessa, reconcilia, teus pecados, recebe o perdão, a misericórdia, e volta a caminhar, na luz de Deus, a misericórdia de Deus, é infinita, e, nos perdoa, todos os pecados, toda a obra, das trevas, pode de novo, ser, ser purificada, se nós, nos aproximamos, daquele que é, a verdadeira luz, queridos irmãos, irmãs, neste domingo, nesta semana, procuremos, olhar a nossa vida, primeiramente, agradecer, pela luz de Deus, que já brilha em nós, luz de Deus, que recebemos, no batismo, e que agora, na Páscoa, queremos, reafirmar, renovar, a Páscoa, este, convite, para estarmos, com Cristo ressuscitado, Ele luz, luz, que ilumina, o mundo, ilumina, a nossa vida, por isso, transforma, e é um chamado, a transformar, aquilo que ainda, é obra, das trevas, em nós, que, vivendo, a palavra de Deus, nós, caminhemos, na luz, e, os frutos, das obras, da luz, apareçam, para a glória de Deus, e para a nossa salvação, Amém.